O casamento matuto da bicharada de Nielia Ribeiro Ilustrações Hudson Duarte Certa vez, lá no sertão, inventou-se um arraiá onde teve um casamento matuto, que igual nunca mais haverá, foi a festa mais bonita que se deu lá no Ceará. O sapo foi, não foi, era um noivo na ocasião. Dona Gia, sua noiva, o peru, o sacristão. Ah, o seu marreco foi o padre, que rezou missa e louvação. O tio testemunhou o casório naquele dia. O delegado foi o tatu, que garantiu a alegria. O capote foi o soldado e o calango foi o vigia. Pra tocar lá na festança daquele grande casamento, o sanfoneiro foi o preá que afinou seu instrumento. Depois deu um pandeiro ao grilo e a azabumba pro jumento. Ai, o louva-a-deus e a tanajura começaram a dançar. Dançaram tanto que o vagalume e a borboleta resolveram imitar. A moriçoca tocava sua rabeca, não parava de tocar mesmo. E a lagarta trouxe a gaita, a lagartixa, o tamborim. No violão estava o imboá e, na viola, o cupim. Dona Musca acompanhava, assoviando o seu flautim. Ai, ai, ai. Quando a noiva disse o sim, Dona Pata apareceu. Quém, 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 quém. Parem, parem logo com esse casamento. Esse sapo é todo meu. Começou-se naquele momento um alvoroço. Desse jeito aconteceu. A cigarra logo foi dizendo. Que que é aquilo? Que que é aquilo? Ela não entendia nada. Como pode, Dona Pata, encerrar com toda a alegria, acabando, de repente, com o casamento da gia? Coi-se um branco, um silêncio. Mas aí foi que se ouviu. Minha gente! Minha gente! Olha só! Isso é só uma brincadeira! Disse sabe quem? O seu galo carijó, acalmando a bicharada com seu cócoricó. Deu-se uma grande gargalhada naquele momento e a festa continuou. Foi até o amanhecer e ninguém nem se cansou. Foi assim, minha gente, que aconteceu. Foi a coruja que me contou. Olha o sapo dentro do saco, o sapo com o saco dentro, o saco batendo papo e o papo surtando preto. Olha o saco dentro do saco, o saco com o saco, dentro, o saco batendo papo e o papo batendo preto. É doido mesmo esse contador de histórias. Ô, tá doido, sou! E o Poiconos de hoje entrou pela porta de uma casa e saiu pela janela de um castelo. Se vocês gostaram, aguardem o próximo, quem sabe, mais velho.